Olá a todos e a todas. Bem, a aula de hoje é sobre interdisciplinaridade. Quem é que trabalha na área da docência que nunca ouviu falar sobre esse termo? Para ir além do senso comum, hoje vamos abordar os diferentes aspectos que condizem o que é a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade surgiu a partir de movimentos estudantis ocorridos por meados da década de 60, tanto na França quanto na Itália. O entendimento é que somente uma disciplina não teria capacidade de resolver os inúmeros problemas sociais, políticos e ambientais que emergiam na década de 60 e que eram percebidos pelos movimentos estudantis e intelectuais. Já no Brasil, a interdisciplinaridade chegou por volta da década de 70, no ano de 71 precisamente através da lei de diretrizes e bases da educação. Muitas pessoas pensam que a interdisciplinaridade é apenas você pegar conhecimento de várias áreas para fazer algo. Não é bem assim. Tanto é que vamos trabalhar agora os conceitos de outras áreas que versam com aspectos para você entender melhor sobre o que é a interdisciplinaridade. Na multidisciplinaridade, as disciplinas estão isoladas, que nem uma ilha. Não há interação entre uma e outra. Contudo, elas podem convergir para um objetivo em comum. Por exemplo, a gente entende que muitas escolas ainda trabalham com essa temática. A química separada totalmente da história, separada totalmente da matemática. Elas podem até convergir para um objetivo comum, que é o aluno ter as notas, as aprovações para aquele ano. Mas se elas não dialogam, entre as disciplinas em si não existe essa adagação de conhecimento, não existe essa cooperação. Você que vai estar se preparando para o mestrado é fundamental que você entenda até como você vai responder a sua prova. Por exemplo, você pode fazer desenho esquemático, você pode desenhar um círculo, um quadrado, e aí mostrar que entre a disciplina A e a B não existe interação. Ou seja, não coloca nenhuma seta ligando A com B, o círculo com outro círculo, quadrado contra quadrado. Mostra que as disciplinas estão estanques, estão todas no mesmo nível hierárquico. Não existe uma considerada pré-cursora da outra, uma considerada base da outra, não existe nível hierárquico. Falando agora da pluridisciplinaridade, nessa também existe um objetivo comum, uma temática comum. Contudo, existe uma relação dialógica entre as disciplinas, mesmo que não tão forte, mas as disciplinas dialogam entre si. E como é que representa na hora de fazer lá a prova dissertativa do mestrado? Mais uma vez você vai usar símbolos, todos no mesmo nível hierárquico, mostrando setas. Agora você acrescenta setas, mostrando que pode vir algo de uma para outra, ou seja, um conhecimento que pode ser importante para outra. Mas lembra também que na pluridisciplinaridade, as disciplinas também continuam no mesmo nível hierárquico. E agora chegamos finalmente para a conversa sobre a interdisciplinaridade. Nesta, existe um nível hierárquico superior de um tema, de um trabalho, de uma área, de um saber, que vai exigir conhecimento de várias áreas. Como é que representa então lá na hora da prova? Você vai usar, então, ou círculos, ou quadrados, ou triângulos, enfim, símbolos, que a base vai estar toda no mesmo nível hierárquico, só que existe uma parte que vai estar no nível hierárquico superior, e elas vão se relacionar. Você vai colocar setas. Vamos já colocar no slide para você ver como a gente faria uma representação da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não deve ser entendida como uma simples interação de disciplinas, mas como uma união dos saberes para chegar a um objetivo comum. Ou seja, como é que vai ser isso na escola? A escola vai perceber que em determinada situação, determinado conhecimento, ou determinada problemática, que ela precisa da contribuição de várias disciplinas para chegar a uma solução. Essa é a ideia da interdisciplinaridade. Para quem pensou que a interdisciplinaridade era o máximo de interação entre as disciplinas, não é. Existe um eixo superior ainda chamado de transdisciplinaridade. Nesta situação, ao invés de você ter apenas uma disciplina que vai, ou saber que vai puxar outros, que ela vai estar em um nível hierárquico superior, na transdisciplinaridade você pode ter várias outras disciplinas em nível hierárquico superior, e as de baixo interagindo com as de cima, e assim você trocando saberes numa interação realmente muito profunda entre os saberes. Vamos falar agora sobre os tipos de interdisciplinaridade. O primeiro tipo é chamado heterogênea. Eu até representei, vocês vão ver aí nos slides, que eu representei como enciclopédia, porque realmente lembra muito. Nesse tipo, você vai ter vários conhecimentos acumulados para a conjunção de uma meta, ou seja, aumentar o conhecimento, sei lá, da área de ciências humanas, ciências sociais, ou conhecimento do ensino médio, mas na interdisciplinaridade heterogênea, o conhecimento está dividido em pequenas partes, mas que vão ter um objetivo comum. Que, no caso, o objetivo comum é a soma de todos esses saberes das diferentes disciplinas. Outro tipo de interdisciplinaridade seria a chamada pseudo-interdisciplinaridade. Nesta, uma disciplina tem um nível hierárquico superior, e a partir dela, as outras teriam que dialogar. Ela seria, digamos, o eixo que ligaria as diferentes disciplinas. Vamos pensar a nível histórico. Você tinha, antigamente, a filosofia sendo entendida dessa forma, que todos os saberes teriam que passear pela filosofia, que a filosofia seria o eixo integrante de todos os saberes. Mais para frente, você vai imaginar também que a física exerceu esse papel. Tanto é que, por muito tempo, se achou que o modelo científico da física era o ideal para todas as ciências. Hoje, não temos esse entendimento. Entendemos que cada área de saber pode, sim, ter uma metodologia específica, não necessitando de uma disciplina, ou saber, sendo mais forte que os outros. Interdisciplinaridade auxiliar. Na interdisciplinaridade auxiliar, você vai saber que uma disciplina, ou conhecimento, serve de base para uma outra disciplina. Vamos pensar no nível prático, por exemplo, que na pedagogia, ela usa conhecimentos da psicologia. Então, auxiliar seria dessa forma. E você teria, então, essa conversa como uma área de saber, servindo de conhecimento para outra base de saber também. Então, vamos ter dessa forma. Uma disciplina, o saber, servindo de base para outra disciplina, o saber, sendo uma ferramenta. Outro tipo de interdisciplinaridade é a interdisciplinaridade composta. Neste, você vai ter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de disciplinas, que vão ter que trabalhar conjuntamente para encontrar uma solução para a humanidade. Vamos lembrar, por exemplo, da questão da educação ambiental. Você não pode achar que a educação ambiental é só biologia, ou achar que a educação ambiental é só química, é só direito. A educação ambiental, ela precisa de vários saberes, de várias disciplinas, para encontrar uma solução para a questão ambiental. Como economizar recursos energéticos, como não interferir tanto na fauna e flora natural. Enfim, é nessa temática que você tem realmente os saberes sendo utilizados para resolver os problemas da humanidade. Outro tipo de interdisciplinaridade é a interdisciplinaridade unificadora. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de ciências biológicas, uma das disciplinas era biofísica. E essa disciplina é comum até hoje nos cursos de ciências biológicas. A biofísica, como o próprio nome diz, trabalha conhecimento da área de ciências biológicas, como também da física, relacionando esses saberes para que você possa entender determinadas temáticas, como, por exemplo, a questão da radiografia e seus efeitos biológicos, entender a questão das próteses no corpo humano, entender a relação de volume sanguíneo com a pressão arterial, por exemplo. Após essa discussão mais conceitual sobre o que é interdisciplinaridade e seus tipos e características, vamos agora pensar a interdisciplinaridade a nível de formação de professores. A nível de formação, pode nos vir a seguinte pergunta. Como é que a gente vai inserir a interdisciplinaridade na formação de professores? Um dos pontos pode ser fazer a discussão da interdisciplinaridade já no ato formativo da formação de professores lá na universidade e na faculdade. Você pegar o universitário de diferentes saberes e colocar eles para dialogar. Outra possibilidade é fazer uma ação lá no chão da escola, pegar professores de diferentes disciplinas e fazer um planejamento conjunto de forma interdisciplinar. Mas o que seriam realmente exemplos de atividades interdisciplinaridades realizadas na educação básica? E eu vou mostrar para vocês alguns desses exemplos que podem ser utilizados como estratégias para você trabalhar de forma interdisciplinar. É, amigos e amigas, mas não pensemos que é fácil trabalhar de forma interdisciplinar. Existem motivos que levam à rejeição da interdisciplinaridade nos tempos atuais. Um, por exemplo, é a dificuldade. Ora, algo que não é tão comum da nossa formação, porque somos de uma geração que não foi formada de forma interdisciplinar, é comum então você querer trabalhar como você viu os professores trabalhando. Ou seja, biologia fala de biologia, química fala da química, a matemática fala só da matemática. Então isso é essa rejeição porque não é um hábito que nós temos nem das aulas que assistimos. Outra dificuldade é a questão que a interdisciplinaridade, ela requer um tempo maior, até pela falta de familiaridade. Outro empecilho é a questão das diferentes linguagens das disciplinas. Tudo bem que não vamos fazer um estereótipo, mas é claro que cursos da área de humanas, as pessoas que são desses cursos, elas tendem a ter uma visão mais para o diálogo. Muito mais para ver as questões de forma crítica, de forma ver o lado A, o lado B, ver as implicações do que está sendo feito, implicações sociais, políticas. Já pessoas da área de exatas, pode ser que a gente perceba muito mais pessoas indo diretamente ao ponto. Ora, até porque a matemática 2 mais 2 é 4 e ponto final. Já a área de humanas, ela vê que existem diferentes visões. Aí, quando se coloca essas pessoas para dialogarem, você tem uma dificuldade, porque são linguagens diferentes. Ou seja, temos que trabalhar para que as diferentes disciplinas possam conhecer um pouco da linguagem das outras áreas e assim possam sim e devem contribuir na construção de saberes em comum. Vale ressaltar que nos tempos atuais temos uma grande avaliação a nível nacional, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que traz questões de cunho interdisciplinar. É verdade também que a característica da disciplina, ela já foi mais forte a visão interdisciplinar. Quando você pegava uma questão, ficava muito em dúvida se era biologia, se era química ou mesmo física. Na área de ciência da natureza. Está um pouco desaparecendo essa forte, digamos, visão interdisciplinar das questões, mas ainda existe um aspecto nesse sentido. Música 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 Música